Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a mais um vídeo começando aqui no canal do Waka pra vocês E galera, dessa vez eu estou trazendo Elder Fault, aliás, Fault Elder Orb aqui no canal do Waka pra vocês, tá? E esse jogo aqui, ele tem uma pegada MMO, mas é um MMO de terceira pessoa, meio Fortnite, meio MMO, enfim Você tá dentro do Fortnite, mas você tem objetivos de MMO, é mais ou menos uma pegada assim, tá galera? Talvez eu esteja sendo meio... Enfim, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui pra vocês Mas antes de mais nada, eu quero contar pra você que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado Então, se você puder descer aqui e clicar no link, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Só pra visitar um site lá da Epic Store e de repente adicionar na sua wishlist, vai ser maravilhoso Isso vai mostrar pra galera do Fault aqui, que vocês conheceram o jogo através do meu canal e vai me ajudar demais, tá bom? E sempre lembrando pra você deixar aquele like e também compartilhar os vídeos aí com seus amigos Principalmente pra aqueles que gostam de MMO, acho que isso aqui vai atrair eles, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, vou começar uma jogatina e vou tentar explicar aqui pra vocês o que eu já aprendi, tá? Vamos, deixa eu jogar um PVE aqui mesmo Vamos em solo PVE, tá? O que que acontece, galera? Esse jogo aqui, ele é bem baseado em MMOs no geral Então você tem sim as suas roles lá de MMOs, tem o suporte, o hard suporte, você tem o mid, o jungle, o offlane, o carry, enfim Você tem tudo isso, né? Deixa eu selecionar aqui o que eu quero ser Eu vou ser carry dessa vez, pronto Ok? Ok E o que que acontece, galera? Você primeiro seleciona o seu role aqui, né? Depois vão vir os personagens, vai selecionar o personagem que você vai tentar carregar esse jogo E o jogo começa desenrolar daí Você tem torres dentro do jogo Você tem todo o restante aqui, tá? Você tem torres, você tem inimigos na jungle Você tem várias coisas aqui Eu quero tentar carregar com... Só tem esses caras libertados pra mim? Ô, libertado, eu vou... É, vamos com esse aqui, eu acho Vou tentar esse personagem aqui, até porque eu já joguei com os outros Eu ainda não testei esse aqui, eu quero ver de qual que é E você tem itens também pra você comprar Da mesma maneira que você tem lá Você tem wards, você tem neutrals dentro da jungle Onde você pode upar ali Só que uma pegada que ele tem, que os outros jogos não tem É a pegada de que... Ah, posso mudar? Ah, da hora, ele pode ser assim ou pode ser assim? Pô, eu quero assim, obviamente Muito mais legal Isso que são as skins possíveis aqui pros personagens, tá, galera? Então, você tem algumas missões Isso é uma pegada bem diferente que ele tem em relação aos outros MMOs Ah, e essas missões que você vai cumprindo Você vai ganhando uma coisa que eles chamam de favores E favores você meio que alimenta o seu personagem, né? Você consegue carregar Você consegue... Ah, não é bem carregar Que seria o correto aqui Você consegue melhorar o seu personagem Ah, isso aqui também é uma das coisas que muda Você pode escolher alguns aspectos aqui no início do jogo Dependendo do aspecto que você pega Você ganha mais ou menos Algumas coisas, tá? Eu vou pegar aqui Ace Pra gente pegar aquele bondo de physical armor e tudo mais Eu vou pegar King também Porque King me dá mais ataque speed e tudo mais, tá, galera? Ah, se bem que eu acho que pro Guildon... I don't know Não tenho certeza se ele é bom assim, tá? Esse personagem aqui é muito forte no início Já tem alguns itens ali pra você selecionar de início, tá vendo? Se você apertar aí Aparece toda a lista de itens, tá vendo? Ah, eu vou comprar uma Potion definitivamente Vou comprar um desse aqui também Let's go, tá bom? Ah, no início aqui ele te dá uma ideia Pra qual lado você tem que ir, né? Pra qual lane você tem que ir E você tem algumas habilidades aqui Por exemplo, quando você ataca Isso que é importante, galera Quando você ataca, você fica mais lento, tá? Eu demorei a entender isso aqui um pouquinho E eu confesso que eu tive problemas Segurando o control, você tem ideias de quais habilidades você tem O que elas fazem e tudo mais, tá vendo? Nesse caso aqui Ah... O control E é pra correr O control Q... Ele meio que segue um padrão O control Q é pra dar um daninho... Danozinho em área, né? O control... Vamos com Q aqui pra gente dar um danozinho em área E a gente começa daqui, certo? Os minions ainda não saíram Então a gente tá tranquilo Eu vou... Eu vou ficar desse lado O suporte aqui ele vai me ajudar Então ali tá os minions, certo? E a gente vai lutar ali contra o outro Carrier, é isso? É isso mesmo Tá, e bem... Bem como em jogos... Jogos de... De MMOs comuns, tá? Você tem ali... O... O seu Slash Hit, tá bom, galera? Deixa eu dar um Slash Hit aqui Vamos sentar Véio do céu Se o cara foi lá e morreu Basicamente isso Ok? Eu tô focado aqui em dar Last Hit Pra ganhar um pouco mais de dinheiro, tá? Deixa eu pegar um nível aqui Pra mostrar pra vocês como é que funciona Ó... Esse cara aqui tá dando sopa O problema é que eles estão em dois É... E complica Vou ter que afastar aqui um pouquinho Tá, afastei um pouquinho Vamos usar a nossa Potion Vamos usar a nossa Potion aqui Pra fazer uma curazinha, tá? Usar a Potion aqui Atrás da Torre Só pra gente curar meu Tive que sair de perto ali Porque o cara tava me espancando Tem muito Minion ali, infelizmente Ah... Eu errei o meu... Meu dano Ah... É bem importante Sempre tentar dar Last Hit, tá, galera? Sempre importante... É... Bom... Ali eu errei o Last Hit, né? Ok? Last Hit dado Ah... Last Hit, galera Ele vai servir demais Pra você... Eu tava com outro personagem Jogando agora Ele tinha um Attack Speed bem alto Confesso que eu tô apanhando Um pouquinho aqui Ali Beleza Aqui Opa Na verdade você Agora você Tá vendo? Ok? Ah... Belos Last Hits aqui Eu diria Eu vou... Eu vou evoluir o Control aí agora Pra eu conseguir fugir Caso necessário Contro aqui de novo Pra dar mais dano Errei um Last Hit ali, infelizmente Beleza Você também Ok? Os caras aqui Eles têm bastante dano base Que é legal Errei os dois Last Hit, né? E aí? Ah... Daqui a pouco eu vou ter que voltar Pra base Pra comprar alguns itens Elas já voltaram Estão nível 2 ainda, né? Os Minions estão avançando neles Eu vou só Causar um pouco de dano neles aqui, hein? Tranquilo Ah... Ficar desse lado aqui só Ah! Tem uma parada também Que eu não mostrei pra vocês Mas se você der dano no... No... Nos inimigos Os Minions viram em você, tá? Eu acabei não mostrando isso O que é isso? Parece que eu não sei o que é aquilo Ok? Ah... Passar desse lugar aqui Tá meio perigoso Eu vou plantar uma Ward aqui Tá vendo? Plantar Ward aqui Aqui Pronto, aqui Wardzinha plantada É meio LOL isso, né? Acho que no LOL Que você consegue plantar Ward Assim praticamente Onde você quiser Eu preciso ir comprar Itens de dano Realmente Eu preciso Ok Ok, galera Eu vou apertar B aqui Pra gente teleportar pra base, tá? Eu vou comprar alguns itens de dano A gente já tá com 700 de dinheiro aqui Vou voltar pra base Perfeito Voltei pra base Aqui ele já me dá Algumas ideias ali, né? Você pode comprar aquilo ali Que é essencial Algumas coisas que dão dano e tal Ah... Eu preciso da bota Definitivamente a gente precisa da bota E além da bota Eu queria Comprar mais Potion Eventualmente a gente vai precisar Dois cliques também compra Mas é que Eu nunca compro com dois cliques Isso aqui dá health Vamos pegar Cadê o esqueminha? Cara, eu tô muito ruim Pra enxergar as coisas Vou pegar a pistolinha aqui Boa, certo? Pistolinha Depois a gente evolui em coisa Que dá mais dano Então isso tá ok, né? Meu papel de carrier Saiu um pouquinho Os caras já vieram aqui pra frente Tá vendo, galera? Bem complicado Vou mandar uma dessa Uh... Velho do céu Para Beleza Usar magia aqui Só pra derrotar esses minions rapidinho Eles tão usando um item Que conforme você mata minion Você vai guardando Tipo um esquema de defesa Tá? Bem... Oh, errei o... A magia Boa Boa, cara Out Vou dar um... Vou dar um pouquinho pra trás Tô com um pouquinho de lag Mas é porque Agora eu tô gravando Daí dá um lagzinho O jogo é bem pesado Out Ok Deixa eu evoluir isso aqui Ok Slow Beleza Destruindo Ok Au Acabou morrendo Deu Ai Joguei o... O teleporte no lugar errado Out 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 Beleza Usar o potion Cara, eu não acredito que eu não morrer Uau Realmente não acredito que eu não morrer Tá O potionzinho aqui me deu uma segurada Continuar aqui Ah... Farmando um pouco, né Nossa, galera Out Out Tô sem mana Ai, ai, ai Corre gritando Nossa, quase morri Beleza Hora de voltar pra base, né, galera Hora de voltar pra base Out Beleza Pronto Vamos voltar pra base Yes Ok, galera Comprei mais uns itenzinhos meios inúteis aqui, né Só uma coisa pra dar um attack speed E a outra coisa pra Simplesmente Me dar um pouquinho mais de Attack, né Bem como eu comprei umas potions ali também Na verdade uma potion só Você não consegue carregar mais que isso É uma coisa que me deixa meio triste nesse jogo Pra ser sincero Mas por enquanto é isso que a gente tá fazendo, né Eu acho que a gente tá ganhando a nossa lane Contudo Lá na lane da direita Vocês olharem no mapinha, né Ah Tem um mapinha ali no canto Vocês olharem no mapinha Dá pra ver que os caras da lane da direita Tão perdendo feio Ah Uau Não, pera aí, mano Out Out Beleza Ah Eu não quero dar sopa aqui Errei o negócio, obviamente Tá Beleza Morto com sucesso Agora só vence Errei o O bagulho Beleza Ok Pronto Dá pra usar a potion Usa a potion aí Beleza Lá do outro lado A gente destruiu No meio A gente destruiu a torre do meio Que é muito bom Ah Eu acho que esse cara tá me curando Eu tenho a impressão Pelo menos Eu quero colocar uma ward ali Pra gente não Pra gente não Não tomar a gun Agora Beleza Vamos puxar aqui pra torre da galera A gente tá evoluindo Tô evoluindo bem Na minha opinião Tá Tem que parar Tem que começar a dar last hit aqui Agora é hora de atacar A torre, né Vamos lá A torrezinha tá aqui sendo atacada Sendo espancada Esse suporte é muito bom Esse suportezinho aqui é muito bom Ainda não joguei de suporte Não sei como é que funciona Não sei se a magia Pega na torre Impressão é que não, né Impressão é que não Ok Deixa eu dar um back aqui Porque senão vai dar ruim O cara tá apanhando pra torre lá Beleza Tá Deixa eu tentar destruir a torre Out É Complicado Out Deixa eu vazar daqui que tá ruim Beleza Out Tô tomando dano até agora Isso é bem ruim Mas ok, né Destruir uma torre Tá de boa, né Agora o problema vai ser segurar isso aqui, galera Porque Tá brabo o negócio Envolviu mais ainda Minha 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 É, destruí na torre É, não tinha o que fazer, né Tá O cara tá arrebentando Meu parceiro Out Ele não só estava Como arrebentou de fato Ah Morrei Caramba Pensei que ia dar tempo de correr Não deu Galera Eles já estão estourando Minha segunda torre aqui, tá Isso aqui é perigoso Entenda Um alt Nossa O cara deu muito dano Muito dano Ok Morreu Beleza Pronto Vamos parar de encher o saco Beleza Galera Eu fui trucidado aqui Mas me mataram muito rápido Tá Eu tô começando a ficar preocupado Que eu tô nível 8 ainda O carry do lá Já tá nível 9 Tá A gente precisa fazer alguma coisa Eu tenho Favones? Não, ainda não tenho, né Não sei de colocar em king Ah, na verdade tem Beleza Deu pra evoluir 3 pontos Eu tinha sim Eu tinha 3 pontos de favores Beleza Deixa eu evoluir minha botinha Já tem um tempo que a gente deveria ter evoluído ela E agora a gente tem que ir pra alguns itens um pouco mais fortes Mesmo um pouco mais de dinheiro, tá Então a ideia aqui é formar o máximo possível Let's go Ok Tô aqui de frente de novo Eu não vou dar mole agora Eu não quero ficar levando aqui de Dano à toa Tá Então eu vou recuar sim Vou parar, pô Ok, deslo Ah Eu usei a magia errada, galera Eu usei a magia errada, infelizmente Aí deu bem ruim, viu Ok, vamos tentar farmar aqui um pouquinho Não deu Vou usar magia pra farmar mesmo Boa Crap Você tá atacando também, né Ok Deixa eu evoluir ainda mais esse meteoro Porque eu realmente gostei dele Um belo dano em área E deixa eu manter uma distância Pra eu não ficar tomando dano à toa desses caras O filho da mãe entrou na frente Galera, tá feio o negócio aqui O cara vai acabar me matando Ah Ele matou os dois, velho Ele matou a mim e ao meu suporte A coisa tá ruim, galera Não sei se a gente vai ganhar isso aqui, não Ok, galera Tô na torre deles aqui de novo Acabei de conseguir fazer um double kill ali Mas eu não estou confiante Pra ficar desse lado, tá Até porque agora eu tô solo No meu double kill Eu tava com uma ajuda, certo? É, na verdade eu ajudei A pessoa que tava comigo a matar Não foi bem double kill? Double kill da pessoa A gente fez alguma coisa aqui, né? Deixa eu... Out Deixa eu correr Não vai dar ruim Ok, eles estão vindo Ok, meu ult Ah, morri! Oh, não Não deu tempo de usar o ult, galera Que tristeza Que que eu ia arrebentar ele agora lá, ult Ah, você fica channel, né? Você fica castando o negócio Dá 617,40 de dano Ah, durante a duração E puxa o inimigo, né? Ah, na minha direção E ainda ganha um shield baseado no número de inimigos pegos pelo Black Hole Então, é uma habilidade bem forte, né? Vamos evoluir mais aqui Não tem mais favor? Não, aparentemente não Ok Eles o ariris, né? Pelo menos eu tô juntando uma grana ali pra tentar fazer um item mais decente, né? Pra ver se a gente faz alguma coisa aqui que tá feio, galera Meu Deus, minha torre acabou de ser destruindo Isso é bem ruim Vou usar a magia aqui pra ir farmando esses bichos Eu realmente acho que vale a pena Morre! Man, thank you Vou ver a galera Tomar cuidado isso aqui O cara já tá me atacando Filho da mãe Sai pra lá Ok Não quero dar muito mole aqui, né? Out Tem um cara ali do outro lado Usei Ah Ah, filho da mãe de novo Ah E galera Comprei um negócio ali que dá armor penetration Não sei se é exatamente bom pra esse herói Espero que seja, né? Let's go Nossa, galera Tá difícil trocar com os caras Eu quase morri Isso que eu tô dentro da base, viu? Nossa Deveria ter mostrado isso ali pra vocês Mas nem eu esperava que eu ia morrer tão rápido Tá? Voltei aqui pra encher um pouco de vida Mas o cara tá exatamente Se bem que eu acho que tinha mais de um, né? Também explica também Porque minha vida caiu muito rápido Caramba, caiu muito rápido, galera Eu não tenho noção Tentar brigar aqui, hein? Ok Usar essa magia Usando magia pra matar Minion, basicamente, né? Oh, crap A torre já era Vou correr Então vou morrer Esse cara tá muito forte Fala sério Vem cá, ô Vem cá O cara correu Era o dinheiro, pô Morre Thank you Ok Mais mob chegando What is this? Incluo isso aqui pra gente pegar um pouco mais de dano Enquanto isso a gente vai recuando aqui Out Instruindo meu core A galera voltou aqui pra me ajudar Beleza, né? Agora deixa eu tentar empurrar essa lane aqui de volta A coisa não tá boa não, galera Tá boa não, tá? Galera De repente Victory Simplesmente o meu time foi lá E ganhou Porque eu mesmo tava levando um couro Exatamente agora Do cara que tava da minha lane, tá? Enfim, galera É isso O que eu tinha pra mostrar desse jogo É isso, tá? Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Pra gente ver mais episódios Eu posso tentar trazer um pouquinho disso aqui Eu tô pensando seriamente Eu vou fazer uma livezinha Jogando um pouquinho aqui Pra mostrar mais pra vocês, tá? Se você não me acompanha O link tá aqui na descrição Me acompanha lá na plataforma roxa Vai ser um prazer ter você comigo Galera Me apoia aí, tá? E clica no link Isso vai ajudar demais Aquele abraço do ar Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau